Nós vivemos dias em que o avanço das tecnologias é cada vez mais presente na vida de todos nós. A chamada inteligência artificial tem trazido grandes transformações, uma verdadeira revolução na vida de todas as pessoas. E o poder judiciário tem de estar atento, tem de buscar acompanhar essa evolução tecnológica tão intensa. Há inversões, há métodos, há ferramentas que vêm auxiliar o desenvolvimento humano, mas paralelamente também há problemas, há riscos que são criados a partir dessas tecnologias. Conhecê-las, adequá-las e procurar regulá-las é o dever do legislador. E o judiciário tem de acompanhar também essa evolução, oferecendo soluções para as demandas, os litígios que ocorrem em torno de disputas com o envolvimento de tecnologias. Temos, por exemplo, o problema das fake news e hoje em dia, de forma mais acentuada, com a chamada inteligência artificial generativa, já as deepfakes, que são realidades virtuais altamente sofisticadas, que parecem algo completamente verdadeiro, mas são, na verdade, inteiramente falsificadas. Então, como conseguir distinguir essas deepfakes, quando elas estarão ocorrendo, o que fazer relativamente a elas, qual a coibição que se deve adotar, tendo o judiciário de outro lado, sabemos o dever de preservar, de lidar e de fortalecer a liberdade de expressão. Então, são embates entre valores sociais e tecnologia que têm de encontrar um ponto de equilíbrio. E o judiciário tem uma grande responsabilidade no sentido de operar, de encontrar, então, esse ponto de adequado tratamento para essas questões. De um lado, ter o controle sobre ferramentas que podem ser desvirtuadas e, de outro lado, não emperrar o desenvolvimento tecnológico e nem impedir a liberdade de expressão. De um lado, ter o controle sobre ferramentas que podem ser desvirtuadas e, de outro lado, não emperar o controle sobre ferramentas.